Foi com o olhar Quando tudo começou, não pude resistir Quero te beijar, te abraçar, te tocar, te sentir Teu corpo coladinho ao meu Você é meu rubi, meu rubi Mas mesmo assim você se foi Eu pedindo amor não vai Teu cheiro em mim então ficou Minha pele não sai mais Mas mesmo assim você se foi Eu pedindo amor não vai Oh meu rubi Rubi, rubi Bunda, Catrina Pensa Foi com o olhar que você me conquistou Estou louca por ti E uma noite de luar Quando tudo começou, não pude resistir Foi com o olhar que você me conquistou E uma noite de luar Quando tudo começou, não pude resistir Quero te beijar, te abraçar, te tocar, te sentir Teu corpo coladinho ao meu Você é meu rubi, meu rubi Mas mesmo assim você se foi Eu pedindo amor não vai Da minha pele não sai mais Da minha pele não sai mais Mas mesmo assim você se foi Eu pedindo amor não vai Oh meu rubi Rubi, rubi Música 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 Música